Olá eu sou Mário Terleschi e esse é o canal Horta e Natureza e hoje eu quero mostrar para vocês o meu pé de caramuela deixa eu levar aqui mais um pouco acima vou mostrar aqui para vocês aonde que ele está plantado ele está plantado aqui numa floreira que eu tenho aqui ao pé do muro olha aqui ó esse esse cipózinho aqui ó esses dois cipózinhos aqui é o pé dele está plantado ali tem mais um outro aqui ó então esse daqui aqui é o pé do caramuela veja que é um cipózinho bem bem simples né bem significante tá vendo aqui ó plantado aqui na floreira ao pé do muro agora eu vou mostrar para vocês aí ele foi subindo né dali ele foi subindo subindo e subiu aqui a gente tem uma linha daquelas linhas de pescar é esticadinha daqui debaixo da floreira até lá em cima até lá no beiral do do telhado ou do telhado da lavanderia lá em cima deixa eu virar mais aqui do outro lado para vocês entender melhor pois bem então dali da floreira ó ele cresceu foi subindo aí espontaneamente né ele foi seguindo a linha que estava esticada e foi até lá em cima da aproximadamente seis metros de altura da onde ele está plantado até lá em cima ele produziu bastante frutos né olha olha lá em cima vamos ver se dá para ver aí olha lá em cima quantos frutos que que ele produziu só lá em cima na no início no canto do telhado lá ele deve estar com seis a oito frutos aí ele ainda se estendeu ainda por quando eu vi que ele estava não queria parar de crescer eu coloquei um bambu lá em cima do canto do telhado até o no outro lado onde eu tenha tinha lá um pé de limão e ele ainda se estendeu por lá ainda produziu mais lá vou voltar aqui agora lentamente aqui descendo para vocês verem aqui melhor então olha aqui volto agora até aqui o chão aonde ele está plantado ele já está secando agora porque ele é assim ele o caramuela ele não é perene a gente planta ele ele cresce e produz e depois ele seca né o círculo de vida dele é mais ou menos 10 meses aí aproximadamente tá então esse é o meu pé de caramuela meu pé de caramuela é plantado ali na floreira e cresceu aí subindo pela linha que estava esticada um tutor né uma linha que foi colocada para um tutor e ele produziu bastante agora ele vai eu vou colher os caras e depois ele vai acabar de secar provavelmente depois da primavera ele brota novamente ali embaixo aonde ele está plantado então é isso aí pessoal esse foi o meu vídeo de hoje do meu pé de caramuela é se você gostou desse vídeo é deixe o seu like aí é de um joinha aí pra nós deixe também seu comentário e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais ok um abraço e até o próximo episódio e aí e aí e aí